Bom dia. 7h30 da manhã. Porra, tudo isso? Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Por que a mulher pendura a calcinha no box? Tá sem varal em casa ou o que que é? E sem contar que ela faz coleção de shampoo. Eu acho que isso é uma coleção, porque não é possível. Olha lá, olha lá. Olha lá. Até no chão, não tem espaço pra nada. Mas nem a Rapunzel precisa de tanto shampoo. Fala, oi. Oi. Ficou com vergonha, deu oi e ficou com vergonha. Vamos, nhanha. Vamos. Vamos, vamos. Dá um beijinho no papai. Ai, que beijogotoso. Amor, I love you. Amor, I love you. Olha aqui, olha aqui, papai. O que que você tá comendo? Se ansia. Se ansia. Se ansia. Eu vou te apertar por todo mundo que pede pra te apertar. Eu vou te apertar. Eu vou te apertar, o neném gotoso. O neném gotoso de medir a coisa linda da minha vida. Eu vou te apertar, porque todo mundo quer que eu te aperte, então eu vou te apertar. Eu vou te apertar porque você é muito gostosa. Eu vou te apertar que você é gostosa demais. Você é muito gostosa, cara. Como pode o neném gotoso assim? O que que é isso? O que que é isso? Se ansia. Ah, se ansia. Vamos pegar uma melancia. Vou pegar. E lá, vamos nós. Levanta só um pouquinho a cabeça. Vou saber que eram os dois. Ponto, aí, ó. Negativo. Vai, Caio. Sim. Deu ruim já. Ai, derrubei a cerveja de alguém. Burrão. Olha que desperdício, hein, gente. Quem convidou? Ele é mó feliz mostrando a gaita. São vocês. É isso, né? Parabéns. Obrigado. Achei horrível. Parabéns, nota dois. Olha isso aqui. Que bizarro esse condomínio que a gente veio. Ele tem uma... Eu não sei nem explicar o que que é isso. Faz umas ondas. Tipo, é uma piscina que a galera fica surfando e tem umas ondas. Pela primeira vez na história eu tô vendo surfistas de condomínio. Olha lá, olha lá. Fazendo onda, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que porra é essa, doido? Viado, que bizarro. Geralmente é tipo, ô rapaziada, ó. Sete e meia, futebol. E não, aqui os caras marcam surf. Sete e meia, vamos surfar, hein. E aí, Nóia? Já que vocês gostaram do último daily vlog semanal, né? Que inclusive eu já vou dar um nome aqui, né? Daily vlog é diário. Semanal. Então eu estou fazendo um weekly vlog. Weekly vlog. Esse termo é meu, inclusive, já registrei. Ninguém pode usar, tá? Já deixando claro. Weekly vlog. Essa semana é uma semana bem aleatória. Ontem, inclusive, eu estava no evento de lançamento da GoPro Hero 10. E pra quem não está ligado, o GoPro eu sempre usei em vários vídeos. Desafio de travessão pra pegar detalhes. Se no castigo, coloca ela no teto. Acabou a bateria. Vocês vão reparar agora numa diferença absurda da imagem. Que agora eu estou com a GoPro Hero 10. Os conteúdos agora vão ficar top. Eu já vou testar essa GoPro agora. E não jogar bola. Ficou parecendo um programa de TV, né? Foda-se. Mandou um sapato! Errou! 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 Não pode, Errou! 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 Propela, Riquet! Errou! 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 Canta periquita do picô de soiro? Oh, vale até explicar pra vocês, eu já gravei vários sino castigos, né? Eu já tenho sino castigo com Gustavo Mioto, com o Rezende, com o Ninja. Então, tipo assim, eu tô fazendo uma gaveta, tá? A galera fica me mandando, solta sino castigo de tal pessoa logo. Eu tô fazendo essa gaveta pra eu não ficar muito na correria em dezembro. Quero ficar em dezembro mais tranquilo com a minha família, viajar, dar uma relaxada, porque esse ano, esse ano eu fiz muita coisa, mano. Inclusive, acabei de ser convidado pra mais uma coisa. Eu não sei se vocês conhecem, mas na RedeTV tem um programa chamado Encrenca, que passa todo domingo. O pessoal saiu do Encrenca e foram pra Band. Só que o Encrenca é da RedeTV. E aí a gente foi convidado pra apresentar o programa. E a gente topou. Falou, porra, do caralho. Vamos, vamos fazer, vamos fazer essa parada. E eu tô indo gravar agora. Inclusive, a Tatá foi pro Sul. Eu não consegui ir com ela por conta dessa gravação. Mas vai dar tudo certo. Eu sempre falei pra vocês que meu sonho sempre foi apresentar um programa de TV. Tá começando a rolar. Tô com medo? Tô com medo. Vamos fazer, vamos aprender. Se der errado, deu. Se der certo, maravilhoso. E é isso. A gente nunca pode deixar os nossos medos estarem à frente dos nossos sonhos. Caralho, isso foi muito lindo. Tcharam! Eu sou muito burro, né? A gente gravou todo o programa agora. Está aqui, ó. Nossa nova criança. E eu esqueci de gravar quando o estúdio tava ligado. Aí agora já acabou. O momento mais aleatório do YouTube brasileiro. João Kleber do meu lado. Opa! E também meu sonho. Ok, ok, bomba! Para, 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 para. Para tudo aí. Fala oi. Oi. Quem que tá aí? É a Bibi? Tá. Quer segurar? Segura aí. Faz o vídeo. Fala tchau. Tchau. Cadê a Bibi? Cadê? Ah, que susto! Cadê, Betis? Ação! Oi. Nossa! É horrível ser gigante. Né, Betis? Você vai passar por isso, né? Também vai ser gigante. Não, não, não. Deixa eu levar pra cima. Deixa eu levar. Aí, você vai aqui, né, Betis? Dada! Ganha! Mamã! Mamã! Te mamar. Bom, esse foi mais um weekly vlog. A maior prova de que eu não sei gravar daily vlog mesmo é que eu fui para o sul e eu não gravei nada no sul. Eu fiquei lá tomando cerveja, joguei futebol e não gravei nada. Por isso que eu faço weekly vlog. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal e só pra engajar comentário, comenta carambolas. Primeiro comenta se gostou, depois comenta carambolas. E aí, se você quiser mais weekly vlogs, comenta. Quero mais. Então é uma variedade de comentários aí pra você. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Deus abençoe sempre e nunca te deixe faltar a visão.